Uma véia me ligou, uma véia sem vergonha, me ligou, era quarta-feira da semana passada. Você é candidato, Letícia? Eu disse, sou. Eu tava precisando de uma chama pra meu fogão, fogão de quatro bocas, tem como você arrumar. Eu disse, aí é quantos votos? Ela disse, aqui em casa é onze votos. Eu disse, rapaz, vai sair barato demais, porque chama de fogão é o negócio mais barato que tem. Corri pro mercado, comprei essa chama de fogão e desci pra casa dessa véia, chega desci, chiando. Cheguei lá, o fogãozinho dela já tava limpinho, no jeito, botei a chama. Quando eu fui, disse, traga aí o isqueiro. Ela disse, não tem isqueiro não. Corri no mercado, comprei um isqueiro. Quando cheguei com o isqueiro, disse, abra aí o registro. Ela disse, não tem registro também não. Eu disse, vou estar com o caralho. Fui lá na Liquigás, comprei um registro, trinta e sete reais. Voltei para fazer o registro, fui entrar, disse, cadê o bujão? Ela disse, eu esqueci de avisar o senhor que a gente tá sem gás. Eu disse, ah, véia sem vergonha.